LIL ANGEL PORTUGUÊS Cuidado, Joãozinho! Aqui está o termômetro de caranguejo, se lembra? Sim! Quente e frio! Isso mesmo, filho! Quando o caranguejo esquenta, fica vermelho e quando esfria, fica azul. A areia está muito quente, né? Ah, sim! Quente! O caranguejo fica vermelho, na areia muito quente. O caranguejo está vermelho, então calce a sandália. O caranguejo fica vermelho, na areia muito quente. O caranguejo está vermelho, vou pôr o meu chinelo. Olha, Joãozinho, seu caranguejo ficou azul. A areia está fria porque a água a esfriou. Ah, sim! Está frio! Vem, Joãozinho! Vamos para a água! Sim! Vamos lá! O caranguejo fica azul quando o mar está gelado. Você deve entrar devagar para não tremer de frio. Olhe para o mar, ele vem bem rapidinho. Pegou o seu brinquedo que vai embora rapidinho. Ei, pai! Olhe para trás! Você está com frio, papai? Sim! O caranguejo fica vermelho quando a cadeira esquenta. Vamos colocar ela na sombra para você não se queimar. O caranguejo fica vermelho quando a cadeira esquenta. Vamos colocar ela na sombra para eu não me queimar. O caranguejo está azul significa que a cadeira está fria, então não vai se queimar quando sentar. Sim! Está fria! Obrigada! Ai! 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 Está quente! O caranguejo está vermelho, mas eu quero brincar. A areia está quente, 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 cade minha sandália. O caranguejo fica vermelho na areia muito quente. Protejo os seus pezinhos usando os meus chinelos. Quer bolacha? A gaibota gosta de biscoitos, hein? Sim! Ai, a toalha pulou! Peguei! Ai, não! Guarda-sol! Eu pego! O vento está muito forte, levou o guarda-sol. Queremos ficar na sombra, corre pra pegar. O caranguejo ficou vermelho sem o guarda-sol. Por que ficou sem sombra, sem o guarda-sol? Papai, papai! Então, quem quer um sorvete? Eu, eu, eu! Que boa ideia! Aqui está, amiguinhos! Ela está bem gelada, que eu bem cuidado! Frio! Sorvete é frio e gostoso! Né, Joãozinho? Hum, é sim! Nossa, ouviram isso? Uau, estamos no zoológico! Ih! A gente adora vir no zoológico Tem sempre algo pra aprender A gente adora vir no zoológico E tem lugar pra você Venha ver os animais É aqui que eles moram Mas a purise até no chão É sempre uma diversão É um jacaré! Olha ali, Joãozinho! Eu adoro vir aqui O jacaré é que sabe viver Eu adoro vir aqui Sempre há o que eu querer Ele tem um rabo bem longo Que usa pra nadar Tem escamas e dente afiado E toma sol para mim É um leão! Bem aqui, Joãozinho Eu adoro vir no zoológico O leão morra pra valer Eu adoro vir no zoológico Sempre dá pra aprender O leão corre e pula muito Dá pra um leão fugir A juba dele é sensacional O leãozinho é legal É uma girafa! Por aqui, Joãozinho! Eu adoro vir aqui A girafa tem um pescoção Tem pelo malhado Veja você Tem que dar para aprender É o mais alto dos animais Ela alcança a copa da árvore É uma sorte, pode crer Pois sua folha pode comer É um elemente! Bem ali, filhinho Eu adoro vir no zoológico O elefante na lagoa É bem mais pesado que você Sempre dá pra aprender Uma tromba come amendoim E as orelhas são assim Até parece um chavariz Joga água se está feliz Também choveu muito em mim Ei, olha só a minha tromba Ah, não! O elefante está se divertindo Queremos mais! Já chega, crianças! Ai, que fome! Tchururururu Gostosuras Tchurururu Balas doces Que gostoso Eu quero é muito mais Sim, sim! Que delícia! Tchururururu Gostosuras Tchurururu Um bolinho bem fofinho Que gostoso Eu quero é mais! Gostoso! Mãe! Mais, mais! Mais, mais! Ali! Uau! Ai, que fome! Tchururururu Gostosuras Tchururururu Salgadinhos Bem crocantes Que gostoso Eu quero é mais! Tchururururu Oh, seque! Também! Olha! Sim! Ai, que seque Tchururururu Gostosuras Tchururururu Refrigerante Gelatinho Que gostoso Eu quero é mais! Balinhas! Mais! Oh! Uhul! Ah! Au! Ah! Ai, que dor! Tchururururu Travessuras Tchururururu Ai, minha barriga Ai, ai, dói Tá doendo Ai, ai, ai Oh! Tô com dor de barriga Eu tô bem Oh! Olha ali Ah, crianças Vocês comeram muita bobagem Agora estão com dor de barriga Vocês precisam comer alguma coisa saudável Ai, que fome Tchurururu Tchurururu Vitaminas Tchurururu Comam essas frutinhas aqui Pra passar a dor E ficar tudo bem Chega de besteira pra vocês Tchurururu Tchurururu Ai, que fome Tchurururu Vitaminas Tchurururu Frutinhas Bem saudáveis Bom pra você E bom pra mim Venham Gostoso 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 As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores fazem Suish, 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 suish Suish, 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 suish Os limpadores fazem Suish, suish, suish Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade A família no ônibus sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A família no ônibus sobe e desce Pela cidade A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Fom, fom, fom A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Pela cidade O motor do ônibus faz fom, 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 fom Fom, 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 fom Fom, 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 fom O motor do ônibus faz fom, 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 fom Pela cidade As rotas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram Pela cidade Olha a cosquinha Mamãe Mamãe é querida Posso ser igual Mamãe Mamãe é querida Eu quero ser igual Podemos fazer coisas juntas Juntas você e eu Mamãe Mamãe é querida Eu quero ser também Uau, mamãe Tá parecendo uma princesa Ah, vem me ajudar Mamãe Mamãe é tão linda Posso ser assim Mamãe 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 é tão linda Somos lindas assim Então mamãe me mostre como Fico linda assim Mamãe Mamãe é tão linda Quero ser assim Quem tá pronta pra festa do pijama? Eu, eu Eu trouxe pipoca Tá bom, amada É hora da mamãe E da filhinha Mamãe Mamãe Minha melhor amiga Esse tempo é só nosso Mamãe Mamãe Minha melhor amiga Juntinhas como eu gosto Nós nos divertimos Juntas Fazemos coisas de menina Mamãe Mamãe Minha melhor amiga A melhor do mundo todo Vem filha, vem dançar Uau! Mamãe Você dança muito bem Então vem logo Mamãe Mamãe Pode me mostrar Os seus passinhos Mamãe Mamãe Pode me mostrar Quero dançar pra valer Mamãe Me mostre os seus passinhos Me mostre como fazer Mamãe Mamãe É demais Quero dançar com você Perfeito Perfeito Flores Eu quero, eu quero Ah, vamos ter o jardim mais lindo Mamãe Mamãe Você é ótima Em tudo o que faz Mamãe Mamãe Você é ótima Eu quero ser também Mamãe Mamãe Me mostre como faz Me mostre como fazer Mamãe Mamãe Minha melhor amiga Deixa eu te abraçar Pronto Temos todos os ingredientes Ah, mamãe Você é tão esperta Está pronta, filhinha Pronta Mamãe 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 É tão inteligente É esperta assim Mamãe Mamãe É tão inteligente Vou aprender assim Você é muito especial Mamãe Nós amamos você Mamãe Mamãe É nossa heroína Você é a número um Muito bom, filhota Uma verdadeira chefe Cuidado! Se você quer um docinho Lave as mãos Bem direitinho Antes de comer Lave as mãos Lave bem Antes de comer Lave as mãos Lave bem Depois de brincar Os germes espantar Antes de comer Lave as mãos Lave bem Antes de comer Lave as mãos Lave bem Antes de comer Lave as mãos Lave bem Depois de brincar E os germes espantar Antes de comer Eu lavo as mãos Lave bem Se você quer um docinho Lave as mãos Bem direitinho Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Depois de brincar Os germes espantar Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Quando brinco Lá fora Lave as mãos Lave bem Quando brinco Lá fora Lave as mãos Lave bem Depois de brincar E os germes espantar Quando brinco Lá fora Lave as mãos Lave bem Se você quer um docinho Lave as mãos Lave bem Se limpar o nariz Lave as mãos Lave bem Depois de limpar Os germes espantar Se limpar o nariz Lave as mãos Lave bem Quando limpo o nariz Lavo as mãos Lavo bem Quando limpo o nariz, lavo as mãos, lavo bem Depois de limpar e os germes espantar Quando limpo o nariz, lavo as mãos, lavo bem Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Antes de comer, lave as mãos, lave bem Depois de pintar os germes espantar Antes de comer, lave as mãos, lavo bem Antes de comer, lavo as mãos, lavo bem Antes de comer, lavo as mãos, lavo bem Depois de pintar os germes espantar Antes de comer, lavo as mãos, lavo bem Não! Mamãe! Lave bem! Jack, veja, agora eu sou a melhor chefe italiana e vou fazer a melhor massa E eu vou ser o melhor chefe francês de todo o mundo Mamãe está cozinhando também Oi, querida Mamãe, pode me dar um pouco de macarrão? Claro, meu amor, pegue aqui Aqui vai Obrigada! Nossa! O que vocês estão fazendo? Estamos brincando de cozinheiros Você quer brincar também, Joãozinho? Venha, Joãozinho, nós vamos te ajudar Sente aqui, venha comer, nós vamos ensinar Boas maneiras, vamos te mostrar Aprender a usar boas maneiras, vamos lá Isto aqui é um garfo e nós vamos usar para comer o macarrão E se você sujar, nada de chorar Use o guardanapo, assim limpinho vai ficar E se você sujar, tem uma solução Use o guardanapo e não fique sujo, não A cara é a vez da sopa Tomamos com a colher Segura então direito, senão vai derramar Assim tomamos sopa, sem fazer barulho Com boas maneiras, comemos bem devagar Não, senhor Joãozinho Não se come com a boca aberta Pode mastigar, sou sempre educado De boca fechada vou comendo devagar Quando mastigar, não deixe escapar Com boca fechada a comida fica lá Se algo é muito grande, corte em pedacinhos Assim vou te mostrar, vai ficar bem pequenininho Pode usar garfo e comer os pedaços Mastigue direitinho, que delícia isso está Quem quer sorvete de verdade agora? Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Não quero, não quero, não quero, quero é brincar Acordado com energia pra gastar Sou um marinheiro navegando no mar Veja meus amigos estão todos comigo Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Não quero, não quero, não quero, quero é brincar Acordado com energia pra gastar Eu sou um rei e essa é minha coroa Esse é meu reino, que vida boa Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Não quero, não quero, não quero, quero é brincar Acordado com energia pra gastar Nesta corrida nós somos velozes E vamos ver quem é o mais forte Joãozinho é hora de nanar Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Não quero, não quero, não quero, não quero, quero é brincar Acordado com energia pra gastar Com um tubarão no fundo do mar Um bebê tubarão nadando sem parar Joãozinho é hora de nanar Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Não quero, não quero, não quero, não quero, quero é brincar Acordado com energia pra gastar Somos astronautas no espaço a flutuar Mas como é um bebê está na hora de nanar Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Bom dia, Joãozinho! Bom dia, Joãozinho! Hum, olhem só, rosquinhas Vamos provar, pessoal? Viva! Que delícia, comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Arrosquinha Quentinha E crocante Croc, croc, croc Ela é salgadinha Olha, gente! Uma máquina de limonada! Uhul! É! Eu também quero! É! Que delícia, comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Dê um gole Nessa limonada Blup! 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 Ela é bem azedinha Hum! Oh! Hum! Ah, filho! O que é aquilo, mamãe? Olá! Venham experimentar Nossos frutos do mar Que delícia, comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Será que vou gostar Desse camarão? Ai, não, não! Isso tem gosto de peixe Uuuuum! Úuuu! Uhh! Uuuu! Uuuu! Vamos experimentar! Sim, amigos! Bom apetite! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores! Que gostoso! É tudo novo! Vem provar comigo! Vou provar esse taco Tão delicioso! Ai! Ai! Que ardida essa pimenta! Toma aqui, papai! Ai, amor! Beba isso! Mãe! Pai! Olha lá! Sorvete! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores! Que gostoso! É tudo novo! Vem provar comigo! O sorvete! Docinho e geladinho! Nham! Nham! Oba! Meu chapão preferido! É! Hum! Hum! Delícia! Uau! Isso é muito bom! Que delícia! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores! Que gostoso! É tudo novo! Vem provar comigo! Ah, não! Peraí! Meu sorvete! Meu sorvete! O exame! O exame! O exame! Joãozinho! Não tenha medo! O médico é legal! Ele vai cuidar de você! Então vamos ao médico! Joãozinho! TEM! 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 E ouvir seu coração também Esse é o seu médico Durante seu exame Nós vamos conhecer Os equipamentos do médico Isso é um estetoscópio Ele ouve o seu coração E presta muita atenção Para ficar tudo bem Joãozinho vai ao médico Hoje foi tão especial Nós fomos ao médico Ele fez o exame Nós nos divertimos Joãozinho foi corajoso Tudo correu bem E uma estrela Ele ganhou Seu amigo médico Ai não, acabou o açúcar granulado Eu preciso do policial dos doces Ei, policial Sim, senhora Pode olhar os cupcakes Sim, senhora Eu não demoro Tudo, tudo, tudo bem Eu vou cuidar Pode deixar Não, não, não Pra fora Hum, que cheiro gostoso Não, não, não Sim, policial Pegou um cupcake Não policial, está mentindo Não policial, mostre as mãos Ha, ha, ha Que cheiro é esse? Hum, que gostoso! Ha, ha, ha Oh! Ah! Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ops! Ah! Jack, Jack, sim policial Pegou um cupcake Não policial Está mentindo Não policial Mostre as mãos Ha, ha, ha Olá policial dos doces Tá tudo bem com os cupcakes? Tudo bem, senhora Oh, hum, que cheiro bom Ha, ha, ha Oh Papai, papai Sim policial Pegou um cupcake Não policial Está mentindo Não policial Mostre as mãos Ha, ha, ha Ah, policial dos doces Você comeu os cupcakes? Não fui eu E você quer um? Granulado extra no seu cupcake, Joãozinho Policial 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 Sim, senhor Comendo cupcakes Sim, senhor Está gostoso Sim, está Podemos comer Sim, sim, sim Os cupcakes estão muito gostosos Bom trabalho, mãe Sim, olha Ah, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Oh Essas fotos são legais, são legais, são legais De momentos especiais do nosso Joãozinho Quando você era bebê, era bebê, era bebê Era bem pequenininho, rai-ru, rai-ru, rai-ru E nessas fotos o Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Era tão pequenininho, rai-ru, rai-ru, rai-ru Quando a tio era bebê, era bebê, era bebê Mamãe cuidava de você, rai-ru, rai-ru, rai-ru E nessas fotos a tiozinha, a tiozinha, a tiozinha Era tão pequenininha, rai-ru, rai-ru, rai-ru Quando você era bebê, era bebê, era bebê Não queria tomar banho, rai-ru, rai-ru, rai-ru E nessas fotos o nosso Jack, nosso Jack, nosso Jack Era tão pequenininho, rai-ru, rai-ru, rai-ru Quando o papai era bebê, era bebê, era bebê Ele gostava de comer, rai-ru, rai-ru, rai-ru E nessas fotos o papaizinho, papaizinho, papaizinho Era tão pequenininho, rai-ru, rai-ru, rai-ru Quando a mamãe era bebê, era bebê, era bebê Com o coelhinho, adorava correr, rai-ru, rai-ru, rai-ru E nessas fotos a mamãezinha, mamãezinha, mamãezinha Era bebê, pequenininha, rai-ru, rai-ru, rai-ru Quando o bingo era filhote, era filhote, era filhote Comia razão pra ficar forte, rai-ru, rai-ru, rai-ru E nas fotos era filhote, filhotinho, filhotinho Era tão pequenininho, rai-ru, rai-ru, rai-ru A minha casinha é bonitinha Eu arrumei tudinho Até o meu irmão chegar Bagunça tudo Tudo bem, vamos brincar Nós vamos ajudar Joãozinho vai cozinhar Sim Ele consegue A minha casinha é bonitinha Eu arrumei tudinho Até o meu irmão chegar Ele Bagunça tudo Tudo bem, vamos brincar A gente vai ajudar Pode dar banho na neném Sim Ele consegue A minha casinha é bonitinha Eu limpei tudinho Até o meu irmão chegar Ele Bagunça tudo Tudo bem, vamos brincar Nós vamos ajudar Joãozinho pode varrer Sim Ele consegue A minha casinha não tem comida Preciso fazer compras Até o meu irmão chegar Caio tudo Tudo bem, vamos brincar Agora a gente vai ajudar Pode empurrar o carrinho Sim Ele consegue A minha casinha é bonitinha Eu arrumei tudinho Até o meu irmão chegar Ele Toca bem Nossa, você é bom nisso Posso brincar com sua casinha Prometo ter cuidado Pode tocar o meu xilofone Sim Conseguimos Sim Olá amiguinhos Eu sou a veterinária Vejo meus animais Venha conhecer Eles não são demais A coelhinha faz Ela come cenouras Segura assim Passa carinho Meus parabéns Fez tudo direitinho Vamos pular como coelhinhos Boa, 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 boa Sou a veterinária Quem gosta de animais Quem virá agora Ele não é demais O pequeno hamster faz Quic, quic, quic E quando ele come Quic, quic, quic Segura-o assim Um jeitinho Ele é pequeno E nosso amiguinho Você sabe comer como um hamster Quic, quic, quic Olhe para o céu Ela sabe voar Penas lindas Pode se aproximar O passarinho faz Piu, piu, piu E senta no poleiro Piu, piu, piu Segura e assim Não tente prender Ela quer voar Pro poleiro voltar Vamos bater as asas como passarinhos? Piu, piu, piu Ele nasceu de bigode E é tão curioso Tem potas bem macias E pelo tão gostoso O gatinho faz assim Miau, miau, miau Como é fofinho Miau, miau, miau Passa assim Com o brinquedo Ele quer diversão É tão brincalhão Miau, miau, miau Que maravilha Ainda tem um Que animal será? Tem orelhas bonitas E veio pra brincar O cachorrinho faz Oh, oh, oh Ele enroia ossos Oh, oh, oh Vamos passear Deixe escapar Ele abandona o ramo Pois feliz está Obrigada por serem tão gentis e carinhosos Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma Mas é que não tem o roxo Olha só isso Vermelho mais azul É roxo Vermelho mais azul É roxo Vermelho mais azul É roxo Pronto! Oba roxo Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma Uma Mas não é verde Então vamos fazer Azul mais amarela Amarelo é o verde Azul mais amarelo É o verde Azul mais amarelo É o verde É verde É verde Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido É tão divertido Misturar as cores Misturando uma Não tem laranja Não tem problema Vermelho mais amarelo Amarelo é laranja Vermelho mais amarelo Amarelo é laranja Vermelho mais amarelo É laranja Plata Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores É tão divertido Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma Uma Misturar as cores é legal demais Tô tudo bem, a maninha já tá aqui Venha cá, irmãozinho Quando você ficar chorão Te faço dar um sorrisão Eu faço isso com prazer Porque, maninho, eu amo você Agora tá tudo bem Ah, tá tudo bem, eu tô aqui com você Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, hoje somos eu e você Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, vamos brincar também Quando você ficar chorão Para de tomar um mingauzão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, julãozinho Achou! Cadê o bebê? Achou! Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, hoje somos eu e você Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, e vamos brincar também E quando chorar de montão Vou estar aqui, meu lindão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, joãozinho Vai pegar, joãozinho Vai pegar, joãozinho Ah, meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, hoje somos eu e você Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, e vamos brincar também O que foi? O que foi? Quando você ficar chorão É hora de te trocar, meu irmão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, joãozinho Tá na hora da sonequinha Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, hoje somos eu e você Meu maninho, vamos ficar muito bem Meu maninho, e vamos mamar também Olha, a mantinha tá bem ali Quando você ficar chorão Vou te abraçar, meu amigão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, irmãozinho Então, crianças, prontas para procurar os ovos de Páscoa? Se procurarem bem, podem achar uma grande surpresa Legal! Olhem, quantos coelhinhos! Procurar ovinhos de Páscoa Lavamos nós, lavamos nós Procurar ovinhos de Páscoa Reion, reion Encontramos coelhinhos Soltando coelhinhos Soltando coelhinhos Soltando Encontramos coelhinhos Soltando pra onde eles vão Seguimos então com os coelhinhos Muito fofinhos, muito fofinhos Seguimos então com os coelhinhos Pra achar os ovinhos Achamos um, dois, três Ovinhos Um, dois, três Um, dois, três Achamos um, dois, três Ovinhos Seguindo a pista acharemos mais Acharemos mais Seguindo a pista acharemos mais Quem vai achar primeiro A cestinha está cheia de ovos Cheia de ovos Cheia de ovos A cestinha está cheia de ovos Reio, reio Achamos então mais Três Ovinhos Um, dois, três Um, dois, três Achamos então mais Três Ovinhos Reio, reio Achar a surpresa Lavamos Nós Lavamos Nós Lavamos Nós Achar a surpresa Lavamos Nós Reio, reio Olha só Temos a mesma quantidade de ovos É mesmo Então quem vai conseguir encontrar mais E achar a grande surpresa Joãozinho achou a surpresa Achou a surpresa Achou a surpresa Joãozinho achou a surpresa E dividir com os amigos É ainda mais legal Joãozinho Joãozinho, venha comer seus legumes Oh, não Eca É mesmo Legumes dão super poderes Como super filhotinho Oba, oba, oba Vou comer espinafre Que vai me deixar forte Como espinafre Que delícia E ainda fico tão forte Sou um super herói Sou um super herói Com super poderes Eu sou bem fortão Verduras dão força de um super herói Vegetal é bom demais Ó Ó Oba, oba, oba Vou comer cenoura E portão eu vou ser Como cenoura Como cenoura Hum, que delícia E me faz ver melhor Sou um super herói Com super poderes Minha visão é extra Legumes dão força de um super herói Nada vai me parar Oba, oba, oba Vou comer abóbora E forte eu vou ser Eu como abóbora Que delícia Tão forte você pode ver Sou um super herói Com super poderes Legume me faz tão bem Legume me protege E eu não adoeço Eu me sinto sempre bem Oba, oba, oba Vou comer beterraba Que forte eu vou ser Como beterraba Hum, que delícia Fico forte e veloz Sou um super herói Com super poderes Corro como ninguém Vegetais dão força De um super herói Venha correr também Oba, 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 oba Vou comer meu brócolis Eu vou ficar bem fortão O poder do brócolis O poder do brócolis Na minha mente Me deixa super inteligente Sou super herói E resolvo o quebra-cabeça Legume me deixa muito inteligente Salvar o super pilhotinho Com os meus poderes Legumes me deixa inteligente Bingo agora vamos brincar Bingo, cadê você? Bingo, cadê você? Bingo, cadê você? Bingo, cadê você? Venha brincar comigo O Bingo não parece bem Acho que está todói Bingo, tudo bem Bingo, tudo bem Bingo, tudo bem Não quer brincar comigo O nosso Bingo está dodói E não se sente bem Bingo, venha brincar Bingo, venha brincar Bingo, venha brincar Venha brincar comigo O nosso Bingo está dodói E não se sente bem Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Vamos cuidar de você Pra gente brincar junto O nosso Bingo está dodói E não se sente bem Coma um biscoitinho Coma um biscoitinho Coma um biscoitinho Vai brincar bom logo O nosso Bingo está dodói E não se sente bem Bingo, beba água Bingo, beba água Bingo, beba água Pra ficar bom logo O nosso Bingo está dodói E não se sente bem Doutor, cuide dele Doutor, cuide dele Doutor, cuide dele O Bingo é nosso amigo O Bingo já está melhor E balança o rabinho Au, 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 au Au, 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 au Au, 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 au Venha brincar comigo Bingo, você está bom Bingo, você está bom Bingo, você está bom Vamos brincar, amigo Equipe de rescate Venha nos ajudar Trabalhando juntos Somos o rescate Eu te ajudo Você me ajuda A gente manda muito bem Não vem pra ninguém Vamos juntos Sempre juntos Pronto? Pronta! Vamos! Fogo, fogo! Somos o rescate Você, você e eu Somos os bombeiros Não é brincadeira Venham me ajudar Usem a mangueira Isso! A água vai apagar Você veio também E tudo acabou Viva! Equipe de rescate O bandido está fugindo Venham nos ajudar Trabalhando juntos Somos o rescate Eu te ajudo Você me ajuda A gente manda muito bem Não tem pra ninguém Vamos juntos Sempre juntos Pronto! Pronta! Vamos! Somos o rescate Você, você e eu Combatemos o crime Por mal vamos derrotar Ajude a pegar os bandidos Eles não podem escapar Achei! Bru! Bru! Lavei a viatura E você veio também Tudo então acabou Viva! Socorro, equipe de rescate Alguém te machucou Trabalhando juntos Somos o rescate Eu te ajudo Você me ajuda A gente manda muito bem Não tem pra ninguém Vamos juntos Sempre juntos Pronto! Pronta! Vamos! Somos o rescate Você, você e eu Equipe de saúde Cuidando de você Vamos curar o dodói Venha ser um herói Sim! Veja se ela está bem Você veio também E tudo acabou Vem! Eba! Equipe de rescate É uma emergência! Bombeiro pronto! Policial pronta! Para médico pronto! Ao rescate, equipe! Trabalhando juntos! Somos o rescate Eu te ajudo Você me ajuda A gente manda muito bem Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Vamos juntos Sempre juntos Pronto! Pronta! Vamos! Somos o rescate Você, você e eu Viva!